Prefeito de Codó, doutor José Francisco. Doutor, a partir desse decreto agora, quais são as medidas que vão ser tomadas aqui no município de Codó contra a Covid-19? Olha, a partir desse decreto, nós criamos o Centro de Referência de Combate à Covid-19 em Codó. Esse centro será onde os pacientes se dirigirão para ser atendido pelo médico. E lá ele será avaliado, vai fazer o teste e, se positivo, doença leve, ele vai ser orientado a ter a sua volta ao seu domicílio. Estados mais moderados a graves serão encaminhados ao HGM. Lá nós temos oito leitos para internar essas pessoas e temos também dez leitos de UTI. Aqueles pacientes mais graves, lógico, sim, serão encaminhados à UTI. Aqueles mais moderados ficarão internados em observação. Então, hoje nós temos realmente, vamos começar o combate à Covid-19 em Codó. Os testes chegaram, vamos fazer um grande tratamento, uma grande revolução no tratamento em Codó. Vamos começar pela sanitização de todos os prédios públicos de Codó, enfermarias, hospitais, ambulâncias, macas, enfim. Vamos fazer uma grande higienização em Codó para realmente a gente coibir essa virose que tanto maltrata o povo codoense que realmente vem trazer muitos ovos na cidade de Codó. Prefeito, o senhor me dizia agora há pouco na reunião que nos últimos três dias o senhor tem ido ao hospital e tem se deparado com uma situação realmente grave de Covid, né? E as pessoas não estão tendo ainda essa noção do perigo. Agravou mesmo, prefeito? Com certeza. Os índices aumentaram muito a área de contaminação em Codó. Apesar de não ter tido aquele teste realmente, mas nós temos olho clínico, somos médicos há 27 anos, estamos vendo realmente a grande demanda dentro do hospital de Codó nos casos de Covid. São óbitos que aumentaram muito nos últimos três dias e essas medidas foram realmente para coibir que isso aconteça na nossa cidade. Vamos diminuir os índices de contaminação em Codó, vamos diminuir, se Deus quiser, os ovos na cidade de Codó com muita responsabilidade, muita participação da população de Codó. Peço que cada codoense faça a sua parte. A sociedade organizada venha para as ruas realmente saber que nós temos uma doença que não morreu, essa doença está aí espalhada em Codó inteiro e eu peço ao comerciante, à simples dona de casa, ao jovem, a todos, que dê sua parcela de contribuição e principalmente evitar as aglomerações, evitar as multidões, usar máscara quando sair de casa, uso de álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, é fundamental. Essas medidas profiláticas é o mais importante no tratamento da Covid. A principal medida nossa é evitar que essa doença, que você contraia essa doença, que você pegue essa doença. Então a medida é essa. Volto a dizer, fique na sua casa, evite aglomerações, faça o distanciamento ao sair de casa, use a máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel. Essa é a medida que vai realmente evitar que você, a doença dessa virose tão forte nessa segunda onda que veio na cidade de Codó. Para nós finalizarmos, prefeito, algumas medidas do novo decreto, elas são ditas impopulares, né, politicamente. Atinge ali, por exemplo, 70% do pessoal da academia, as festas já ficarão restritas, missas, igrejas. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que, nesse primeiro momento, necessário ao meu entender, estão sendo atingidas ou serão atingidas por essas medidas? Olha, essas medidas são importantes. Por quê? Porque esse, a partir do momento que nós evitamos as aglomerações, com certeza essa doença não vai se espalhar em Codó. Então o nosso objetivo é isso, evitar que essa virose espalhe na cidade de Codó. E o principal ponto é esse, evitar aglomerações, diminuir o público em cada local, diminuir os 50% dos que vão à igreja, 50% das pessoas que vão diminuir os bares, os bares que vão funcionar, tem que ser sem música, tá? Para realmente diminuir o público em cada local desse. Então vamos diminuir, por quê? Quando nós diminuímos a frequência das pessoas nos locais, com certeza essa doença não se espalha com tanta facilidade. Então o nosso objetivo é esse. Eu sei que são medidas que podem ser impopulares, podem ser antipáticas a princípio, mas são medidas que salvam vidas. Quando você evita o contágio do Covid, com certeza você está salvando vidas, melhorando a qualidade da sua vida, evitando que você contraia uma doença tão perigosa como é a Covid-19.